falou bom dia gente olha só como está, vamos levar o carrinho Fala, oi Jean, chegamos aqui na Jean, vamos lá ver se agora pega firme, aconteceu os imprevistos a última vez, agora vai, o Lau está querendo começar, é muito legal mesmo, você viu os pneus, pneuzão, que legal Na verdade só eu que subi sem segurança, eu subi tudo ontem, que é meio sem brato E daí eu amarrava os alunos no colete, a gente puxava uns 400% por lá de lá para tentar travar a pessoa Ontem foi dia do profissional de educação física gente, olha que legal os presentes da Jean Olha que lindo esse vasinho personalizado, que lindo, rainha do kettlebell, muito legal gente Olha só esse buquê, os presentes e o Aaron bagunçando lá Gente, vocês lembram, vou deixar aqui o link do primeiro vídeo que eu fiz aqui na Jean explicando certinho o que é o kettlebell né Jean, a gente fez tudo bem detalhado nos mínimos detalhes para vocês, então vou deixar o link, só clicar se vocês quiserem saber mais a fundo né Sobre o exercício, que a Jean dá aqui na Jean online, atende vários países né Jean Mais de 12 países né 12 países agora, vários estados do Brasil, várias cidades né Então tá crescendo bastante essa parte online assim né Vou deixar aqui o link do Instagram da Jean para estar indo lá chamar ela, conversar com ela por lá né Jean E eu vou mostrar para vocês os resultados antes e depois do desafio que a gente fez né, quando a gente começou Várias pessoas entraram né, e aí vou mostrar os resultados que essas pessoas tiveram Olha esse resultado gente, foi do sorteio né Jean E aí ela, quanto tempo que foi Jean? Essa foto foi com 30 dias né Essa veio através do canal, essa daqui é a parte de costa né Essa daqui é uma aluna do Recife, também que veio através do canal Esse resultado foi com 30 dias Ela já terminou um programa, já iniciou outro, já tá bem melhor Olha as costas, como melhorou Essa é do Japão Essa foi outra sorteada Aqui de Paranavaí mesmo E Paranavaí, só que ela era de São Paulo, ela não conhecia nada aqui em Paranavaí Acabou vindo Nossa, que legal Fidelizou com a gente, já tá no segundo programa Uhum Né, a parte lateral Olha só a diferença Ela acabou falando né, que ela não fez dieta nenhuma Uhum Então isso aqui foi só o treino mesmo Só o treino Nossa Ficou super contente Nossa Veio através do canal também, pós-digitacional Olha isso Essa é de Paranavaí Uhum Também esse daqui foi um resultado com 20 dias Nossa Também fidelizou com a gente Outra aluna do Japão Uma ganhadora do sorteio também Ah, ganhou o sorteio Que legal Então a gente vai lá participar que vai ter outro sorteio Vou deixar aqui no Instagram da Jean Pra você estar indo lá pra acompanhar Essa foi de Jaraguá do Sul Uhum Aqui do Brasil, mas também foi sorteada Uhum Tive bastante diferença Olha essa Através do vídeo também Olha a cintura, que diferença Foi 15 dias 15 dias? Perdeu 6,7 kg Nossa Em 30 dias Bastante Ela faz as aulas gravadas Ela não faz ao vivo Mas ela faz as duas aulas por dia Uhum Duas aulas por dia? Ela faz duas aulas por dia Do Japão também Nossa Teve um resultado muito bom Até ela nem tinha notado o quanto Quando a gente tirou a foto Ficou impressionada Uhum Muito bom mesmo E com esse resultado A irmã dela acabou se empolgando Com certeza também Também é do Mato Grosso Uma do Mato Grosso e uma do Japão Nossa Olha a diferença Olha o abdômen Gente do céu E até a parte de celulite Essas coisas, né? Tudo, né? Perna Uhum É porque falta massa muscular, né? Daí vai aparecer na celulite, ó Ela ganhou massa muscular Já foi melhorando o aspecto, né? É Então foram várias pessoas Que entraram através daquele vídeo, né? Que começaram a fazer o programa Uhum Muito legal, Jean Você teve que parar no meio É Tive uma gravidez no meio É, mas assim Mas agora vamos pegar firme Vamos pegar firme E é 30 minutos por dia, né Jean? 30 minutos por dia Uhum Só 30 minutos E tem esses resultados super bons, né? Resultados rápidos, né? O pessoal comenta assim Às vezes tira foto O programa Depois fala Nossa, mas eu nem fiz dieta Uhum E 40 dias É importante fazer dieta, né? Também não vou falar aqui Que também não precisa fazer dieta, né? Que eu falo que a gente é o que come É Mas É O estímulo é muito diferente, né? O exercício Você fez alguns dias Enfim, não é uma coisa isolada, né? Trabalha o corpo todo O corpo todo E É massacrante Acorda toda dolorida Gente, pega demais, demais, demais E assim, a dor nunca passa, né? Uhum Porque os estímulos sempre são diferentes, assim É E são Três horários Três horários agora Online e ao vivo Não são mais dois São três Três opções de horário Mas eu envio duas gravações por dia Ah, sim Se a pessoa quiser fazer as duas, faz Às vezes deixa uma Para o final de semana, né? Então, assim, são duas gravações por dia Ah, sim E aí, às vezes, né? Tava falando pra Jean Que eu tô meia parada Tô meio desanimada com o exercício Mas quando a gente liga lá E começa a fazer Já termina com outro ânimo, né? Ah, sim O corpo libera lá a serotonina Já termina bem mais feliz o exercício, né? E é outra coisa pra mente também Pra gente estar se cuidando, né? Pra nossa saúde, tudo Tudo melhora, né? É, na verdade não é só a parte estética, né? A parte estética vem como consequência, né? Aham Mas na verdade é você sair daquele comodismo, né? Aham Aquela situação de comodismo É O que é mais interessante é que o resultado é bem rápido, né? Então isso anima a pessoa Resultado bem rápido É Porque que nem você mostrou aí Trinta dias um resultado desse, né? É É Teve alguns 15 dias 15 dias Ela amostava fazendo duas vezes por dia, né? Aí teve um resultado mais rápido Então, gente, vou deixar aqui o Instagram da Jean O meu Instagram vai estar lá o sorteio, né? A gente vai estar realizando Sim, vamos fazer o sorteio É Agora eu vou pegar firme mesmo, né? Aconteceu algumas entrevistas a última vez, né? Engravidei, né? E teve aqueles problemas que vocês que acompanham já estão sabendo, né? Mas agora eu vou pegar firme Eu queria já ter pego, né? Sim E aí aconteceu E aí a gente vai estar sorteando uma pessoa por mês, né? É Nós vamos sortear uma pessoa por programa, né? Que é 40 dias Aham Uma pessoa por programa A cada 40 dias, né? A gente vai sortear E daí a gente vai deixar as regras lá colocadas No caso, regra certinho Para o sorteio, né? E aí E vem uma pessoa bem determinada aí, né? Aham E aí quem quiser estar começando já Está fazendo exercícios, né? Sim Pode começar hoje mesmo Já pode ir lá chamar a Jean Que hoje mesmo ela já passa as informações para vocês O que tem que estar fazendo e tudo mais Manda uns links, né? Sim Para estar entrando já nas aulas Então é top, gente Você pode entrar ao vivo, né? Ou pode, através de um link e uma senha Acessar essa aula a qualquer momento, né? Aham Agora vamos ter um casal treinando, né? É O Nô e o Léo O Léo está animado também Vamos treinar os dois Daí a gente vai A gente tem bastante casal assim Que treinam já juntos, né? Isso acaba motivando Porque um dia um está desanimado O outro não puxa Ah, é Verdade Então nós já vamos fazer umas fotos depois dos dois É E vamos lá dar um exemplo para vocês, mais ou menos, né? Isso mesmo A Pamela chegou, gente Olha lá Olha lá Oi, Pamela Que linda Fala, oi Olha lá, está observando Né? Está observando Está vendo diferente Então, gente, vocês viram aí? O que você achou, Léo? Nossa, pega demais Pega bastante? Muito mesmo Vamos começar a pegar firme, então? Dá para fazer Daqui uns 40 dias Tem um resultado legal, né, Jean? Sim Então, gente, só para lembrar vocês Vão lá participar do sorteio E quem quiser começar hoje mesmo Vai lá estar chamando a Jean Você não precisa de praticamente nada Só um querobel, né? Só um querobel Só um querobel Para estar começando E para ter uns resultados, assim, ótimos Igual esses que a gente mostrou para vocês Então, bora lá acompanhar a Jean E chamar ela lá Para estar começando aí Dar uma mudada na nossa vida, né? Isso mesmo Daqui 40 dias Nós vamos ter um resultado duro, né? É isso aí, gente Saímos lá da Jean agora Viemos aqui escolher o piso Para estar colocando lá na ducha, né, Mar? Ali na parte É na mureta Então já está a ducha Quando sai da piscina A gente está querendo alguma coisa Tipo com um tom de madeira Eu acho que... Madeira é um tijolinho Daí pode ser, né? Mas a madeira fica bem durma Ó, a gente está pensando em escolher esse aqui Acho que combina bem É, é É, é É, é o padeiro Né, padeiro? Beleza Vendando aí sempre para a gente Com preço bom, né, padeiro? Preço top Também Agora a gente está entre esses E esse Esse aí também é mancha d'água resistente ou não? Esse aqui é a água Esses também são, então Ah, não tem problema se pegar bastante água Não Chegamos aqui na casa da minha mãe A Bisa está aqui Ó, neném Ganhou presente, gente Da Cristina que deu o cacto Não precisava, Cristina, mandar mais Precisava, não Vem abrir o presente, neném Fala obrigada pelo presente Obrigada Está combinando com a camiseta da vovó? Preta e escrito branco? Olha que legal Ganhou uma boia Olha que lindo Ganhou uma boia Que legal Que legal esse carrinho É verdade Olha Que carrinho grande Olha, Guti Um presente para o Aaron Uma Guti Que linda Ela deitou para dormir E um outro uma boinha Olha que legal Ah, é boinha com proteção, ó Olha que bonito Os bancos que a minha mãe comprou De madeira Esses daqui também é junto E a A mesinha Olha que chique Daquele mesmo lugar que ela trouxe Aquela tabuona lá para a gente Bem bonito Agora a gente vai almoçar Olha o almoço Que toque Peixe De onde quer o peixe, mãe? Esse aqui é o peixe de pescado Trouxe lá da praia Ah, as trouxe da praia, né? Filete de pescado E esse outro? Não, esse aqui é a praia de pescado E esse aqui é pintado Essa que eu comprei daquela moça lá de Maringá Ah, olha que delícia de almoço, gente Peixinho, arrozinho, feijãozinho de hoje também Vamos almoçar agora Descansando um pouco depois do almoço Né, neném? Ai, tá Não pode morder a vovó Não pode Você sabe que você morge E não pode morder, né? Né? Galera, chegamos em casa E vou mostrar para vocês Como que tá ficando ali a obra Já fez muita coisa Enquanto a gente tava fora Já mudou totalmente ali Pegamos o piso lá Do revestimento ali da parede Vai ficar muito legal O que a gente escolheu E já vou mostrar como que tá ali Olha o jeito que tá ficando aí Terminando Mas o seu rodo trabalhando Olha, ali foi feita a ducha Terminou ali Terminou assim A parte bruta, né? Agora vai rebocar Fazer todos os acabamentos Aqui em volta da piscina Já passaram toda a parte lisa Já alisaram E agora o próximo passo É a argamassa Pra rejuntar o piso, né? Passar o piso Vai aqui Esse já tá fazendo agora Tá? Ficando já outra cara Aqui o lugar Olha o jeito que tá ficando Olha o jeito que tá ficando aqui Tá todo Já liso O concreto Comentaram no último vídeo Que não sabiam que Fazer aquele concreto grosso embaixo Mas aquele lá Ele é bem grosso, ó Olha o tanto de concreto Que já foi colocado aqui Foi feito todo Esse tamanho aqui de concreto Porque primeiro vai o grosso Daí agora Estamos fazendo a parte fina Pra alisar Agora, ó Eles já alisaram E o próximo passo Como eu já disse Agora é o piso Né? Então vai ficar muito bom Banho tomado Cabelo lavado Toda vez que a gente vai pra rua Eu gosto de chegar e tomar um banho, né? Sei não Só o Léo que não gosta de tomar banho Tinha três horas Não gosto Chego, tem um milhão de coisas de fazer Um trabalhador Eu fiz quantas horas? Duas horas tomando banho Também? Tem que lavar bem Vou aguardar aqui as plantas agora Eles já foram embora Vou mostrar pra vocês o que eles fizeram hoje Pensa numa pessoa que tá cansada, gente O Aaron acordou essa noite Ficou duas horas acordado no meio da madrugada Então ficamos curtindo a vibe da madrugada Lavei o cabelo E a pessoa foi queimar o lixo Vai ficar cheiroso Olha que visão linda daqui, gente O fundo Aí quando tiver o piso ali, ó Tudo colocadinho Já passou ali a parte lisa Aí amanhã acho que vai ser a parte do piso E olha esse fundo, gente Que top Que vai ficar Acho que vai ficar legal, hein? Quando a gente colocar o piso As cadeirinhas ali Vai ser um lugar muito gostoso O Léo tá levando lá o lixo Tava falando que vai cimento com força Foi quantos sacos de cimento? 36 36 sacos de cimento? 36, mais 2 38 sacos de cimento 38 sacos de cimento E... E hoje também a gente foi lá comprar o restante dos materiais Que faltava, né? Não é Então é assim Obra o tempo todo tendo que buscar alguma coisa, né? É Parece que nunca acaba os materiais Não acaba nunca Mas tá ficando ajeitado, né amor? É Do jeito que a gente queria, né? Isso que não tá nem pronto ainda Tô aguando aqui as plantinhas Deixando um pouquinho em cada pezinho de fruta Pra depois ir lá aguar a horta Tô preparando aqui uma jantinha agora Enquanto o neném tá aqui do lado brincando, né? Né, meu mozinho? Ó Cebola e alho dourando aqui Pensa num cheirinho de cebola e alho que tá aqui Chazinho de camomila ali E agora eu vou colocar a carne Olha só, gente Ficou pronto já E eu vou colocar a carne De repente já tá pronto Coloquei beterraba Batatinha Cenourinha Misturei bastante legumes aqui Chegou o final do dia, gente Tô só o pó Já fiz um monte de coisa agora à noite Já tá tudo organizado ali na cozinha Tudo lavado da janta O neném já tá dormindo Com o manho tomado Com a barriguinha cheia E aí agora, gente Já já tô indo dormir Só vim lembrar vocês Que amanhã vai ter o sorteio Lá no Instagram De um ensaio fotográfico Igual o nosso aqui Essas fotos maravilhosas Que vocês estão vendo Tiradas pelo Marcelo Zavão Fotógrafo muito bom Aqui da nossa cidade Então vai tá ganhando Quem ganhar o sorteio Vai tá ganhando Um ensaio fotográfico desse Pode tá fazendo com a sua família Com o seu esposo Com a sua esposa Com quem vocês quiserem fazer E top, gente É top demais Então vai lá participar Ainda dá tempo, né Vai ser amanhã Ainda não sei o horário Mas vou tá colocando lá no stories Depois o horário Pra vocês estarem participando Lá no sorteio E outra coisa que eu queria falar também Que hoje era pra eu ter ido no mercado E eu não fui no mercado, gente Não fui Eu tava tão cansada Aquele almoço Que a gente almoçou na casa da minha mãe Meu Deus Acho que eu comi demais Saí de lá meio lesada Com sono Ai Ai eu não passei no mercado Não fui no mercado Pra gente acabar se virando Com o que tem aqui, né Só que aí Eu tava lembrando que Vai ter a greve dos caminhoneiros, né Parece Dia 7 de setembro E eu tô com medo Porque a última greve dos caminhoneiros Que teve A gente não tava aqui A gente tava no Japão E aí teve bastante gente Que comentou, né Que mandou mensagem pra gente Alertando a gente Que na última greve dos caminhoneiros Que faltou bastante alimento Por alguns dias, né Em alguns locais E a gente que tem bebê Não pode deixar faltar alimento Né, gente Tem leite aqui pra tomar Tem ovo Tem Nossa horta até que tá bem bonitinha ali Só que O alimento principal Assim Não tem, né Tem que ir no mercado pegar E aí não pode, né Gente Então acho que eu vou ter que ir lá No mercado Pra fazer um mini estoquinho, né Quando a gente foi pra Okinawa Lá pra uma praia Muito linda lá do Japão A gente pegou o taifu lá E aí os combines Todas as coisas Acho que não tava chegando caminhão Alguma coisa assim E aí ficou alguns dias Faltando algum tipo de alimento, né Então mais ou menos Só por isso que a gente passou Mas quando tem Algum desastre natural Assim no Japão Eles também Tem que fazer um estoquinho Tanto que tem até Vários alimentos Que duram assim Décadas, sabe Aqueles alimentos Que duram por muitos anos Pra você ter de estoque Na sua casa Então essas coisas assim A gente já sabe bem Assim Então gente Comentem aí Se vocês vão fazer Esse estoque, né Pra greve dos caminhoneiros Se vocês acham Que a coisa pode ficar feia, né Ou se vocês acham Que vai ser por poucos dias Essa greve Não sei Se vai ter mesmo Mas bastante gente Tá falando que vai ter, né Então, né Vamos orar Pra que tudo fique bem Pra que nada de mal Aconteça nesses dias E pra que o Brasil melhore Em vários aspectos aí Que tá precisando melhorar Né, gente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Deixa aqui o comentário Que eu acho muito legal Ver os comentários de vocês E saber o que tá acontecendo Na cidade de vocês E saber se eu faço Esse estoque ou não O que vocês acham disso Porque é a primeira vez Que a gente tá passando Por isso aqui Então é isso Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nos nossos instas Um beijo E Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau